Agora, novidade que eu estou recebendo, tendo a honra de tê-lo aqui hoje, César Romão, bem-vindo. Que alegria! Prazer é nosso! Nos encontramos na semana passada, sem querer, né? No shopping, olha que encontro. Não, foi querendo. Foi querendo, boa! Inusitadamente eu falei, ah não, essa semana especial de aniversário, quero te ver no Você Bonito, e ele está aqui. Ele que é escritor, palestrante, e que vem sempre com aquela abordagem pra gente amadurecer, pra gente crescer e pra nos ajudar, né? Obrigado, Carol. Vai ser um prazer. O tema de hoje, escolhas. Bom tema, né? Bom tema! Eu fiquei ali já assim, ó. A gente nasce fazendo isso. Pois é. Só que tem coisa que assim, a gente fica no certo e errado, eu sei que você vai falar sobre isso, mas o principal é que você vai conduzir aqui uma sequência pra gente ter talvez mais segurança quando a gente faz uma escolha. Fazer escolhas melhores. É. Vamos coordenar as pessoas pra que elas possam desenvolver aptidão para fazer escolhas melhores. Tá certo. Então até daqui a pouco. Até já. Muito obrigada, viu? Sempre um prazer. Agora é o seguinte, estamos numa semana muito especial e a gente tem um convidado que é muito especial, que ele vem à TV Gazeta há muitos anos, né? Já participou de muitos programas aqui da TV, a gente se reencontrou há pouco tempo e eu falei, por que não ele não ir até lá na nossa semana especial pra gente debater um assunto tão importante. Estou falando do palestrante e escritor César Romão, bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre cheio, né? De ensinamentos e de questionamentos, que eu acho que é assim que a gente evolui, que a gente amadurece, que a gente aprende. E hoje o assunto escolhido é escolha. Justamente isso, que talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta todos os dias e que muitas delas a gente nem imagina que a gente tá fazendo uma escolha, né, César? E durante o dia, se você prestar atenção, você verá que se você começar a contar a partir de hoje, durante o dia você faz, em média, 30 escolhas. Olha só, é muita coisa. Desde a hora que você acorda até o seu almoço. E, aliás, eu quero te parabenizar porque é a água mais elegante que eu já tomei na televisão brasileira. Olha que chique, Fuzi, nossa coordenadora, quem faz todos os dias. Então, saúde, não é verdade? Merece brinde, não é maravilhoso? E delícia, né? Aqui, ó, arrasou, ganhou nota mil aqui. Nós já nascemos, Carol, fazendo escolhas e o nosso dia a dia é o que nós mais fazemos. Por isso, precisamos aprender sobre elas. Por isso, precisamos conhecê-las, por isso, precisamos entender a metodologia da boa escolha. Não que ela vá dar certo, mas ela pode ser uma boa escolha. É uma escolha nutritiva. E, muitas vezes, quando nós não temos conhecimento dessa metodologia, a gente faz escolha por fazer. Sim. Ou deixar como é que está para ver como é que fica. E aí, não fica. Você perdeu uma possibilidade de acrescentar à sua vida uma escolha nutritiva. E eu achei interessante, quando você toca nesse assunto do certo e errado, que, obviamente, a gente nunca vai saber algo futuro, sem que aquele momento chegue a ser presente. E que, às vezes, já deve ter acontecido com você, a gente fala assim, nossa, mas você vê, a Males que vem para bem. A Males que vem para bem. Tudo isso conta na hora da escolha. Carol, muito bem colocado. Tudo isso vai para um cantinho do nosso cérebro, fica guardadinho e é chamado de intuição. Tudo isso que nós vivemos forma no nosso cérebro o nosso pensamento intuitivo. É outro ponto. A gente não recorre à nossa intuição. Eu sempre digo, quando eu estou em alguma decisão difícil, eu sempre digo assim, intuição fala comigo. Por quê? Porque a minha intuição é ali naquela gavetinha, naquela caixinha, que estão guardadas todas as minhas experiências. E o cérebro vai misturar aquelas experiências. Nós já temos inteligência artificial, a gente não sabia, mas a gente já tinha. É, a gente já tinha. O cérebro vai misturar essas experiências e vai dizer a você, olha, este caminho é o melhor. E você vai seguir a sua intuição. Muita gente fala, eu vou seguir meu coração. Não é o coração, é a sua intuição. A intuição é o fruto, exatamente do que você disse, de toda a nossa vivência. Por isso, viver é importante, guardar as experiências é importante, porque em algum momento da sua vida, você vai precisar requerer a convergência dessas experiências para tomar uma decisão. boas ou ruins experiências, não é verdade? Todas, em algum momento, vão ajudar nessa decisão importante. Agora, a gente começa, então, com uma dinâmica aqui no estúdio que a minha equipe preparou. Você vai dar mais ou menos um passo a passo, que talvez a gente tenha que ter em mente, que eu acho que vai ao encontro dessa parte estratégica que você começou no início, para a gente ter aí uma decisão mais assertiva. E a primeira caixinha está aqui. E é justamente isso. Pergunta, o que significa? Primeira coisa, antes de você tomar uma decisão, você precisa... Mais vale, você tem que parar de procurar respostas, tem que saber fazer pergunta. A pergunta é mais importante para você do que você encontrar a resposta. Então, quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, você vai escolher uma carreira. É muito comum. Por que você vai escolher a carreira? Ah, porque o meu pai pediu, o meu avô pediu, a minha mãe pediu. Eu vi na televisão uma matéria e essa matéria diz que esse mercado está bom. Então, por que você está tomando esta decisão? Tá. Ela tem a ver com você ou tem a ver com o mundo ou com outras pessoas? Tá. Muita gente vive uma realidade que não é a realidade dela. Ela vive uma realidade para agradar outros. para que outros pensem legal sobre ela. Só que o que os outros pensam a seu respeito é problema deles. Você não deve tomar a decisão baseada no que os outros pensam. Então, essas duas perguntas já vão te orientar. Por que eu estou fazendo isso e para quem? Se a resposta não for para mim, repense. Olha só que importante. Realinhe a sua escolha. Olha que importante. É, e muitas vezes, claro, isso é até comum e no mundo que nós vivemos hoje, da questão do cancelamento, né? Que aí a gente ainda está falando de questões familiares, como você colocou, de exemplo, um filho que vai cursar uma faculdade que os pais que gostariam colocaram ali uma expectativa. Mas hoje a gente fala de cancelamento o tempo todo e quantas pessoas estão vivendo vidas de forma infeliz, tomando decisões e ficando infeliz porque querem agradar as pessoas ali, nas redes sociais, né, César? Sabe que nas minhas palestras, quando termino, a gente fica ali autografando os livros, as pessoas vêm e conversam sempre um pouquinho, faço questão de atender a todos. E muitas pessoas dizem exatamente isso, cara. Impressionante. Fala, puxa, eu vivo uma vida que não é a minha. Eu sinto que não é a minha vida. Olha só. E o tempo está passando. Eu não vou ter possibilidade de retomar. Não sou mais tão jovem. Por isso, a decisão nessa questão é para quem que você está tomando? É para você. Se você perguntar a uma mulher por que você quer ficar bonita em primeiro lugar, o que as mulheres respondem? Ah, sim. Para a gente. Não é? Para vocês. Não, devem ter algumas que vão. Não, é para outros acharem bonitas. Não fala não, é para mim. Para a gente, olha no espelho. É para ela mesmo. É um espelho, né? Então, as decisões que você tomar, elas têm que envolver você. Como é que pode você tomar uma decisão na qual você não está envolvido? Não está envolvida? Você decide algo ao qual você não será inserido, inserida nesse algo? Como é que pode dar certo? As duas primeiras perguntas importantes. Agora a gente vai para a próxima caixinha, que é esta aqui. E a palavra é preço. Toda decisão tem um preço, é isso? Toda decisão tem um preço. E nem sempre as pessoas estão preparadas para pagar o preço dessa decisão. Muitas vezes, quando vamos decidir por algo, nós temos que abandonar outras coisas. Sim. Eu digo que na vida, mais vale o que a gente tem capacidade de abandonar do que o que a gente carrega. Verdade. Porque a gente carrega muita coisa que não deveríamos carregar. Dores que nem são nossas. Sim. Coisas que nem são nossas e a gente está carregando. Então, primeiro ponto, tira a dor que não é sua. Pague o preço. Não é sua, não carrega. Toda decisão tem um preço. Por exemplo, a pessoa vem até mim e fala, Romão, você escreveu 25 livros, eu gostaria de escrever um. Bom, comece. Não, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender a escrever. Mas como é que aprende? Aprende a escrever. Entra num curso, aprende a escrever. É o preço que você vai ter que pagar. Às vezes, eu levei, tem um dos meus títulos que eu levei 17 anos para escrever. Foi um preço longo, né? Para chegar naquele livro. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida? É isso. As pessoas, às vezes, não pagam o preço e não abrem mão das coisas. Aí ela vai até a metade do caminho só, Carol. É. Aí falta um pedacinho e ela não consegue mais. Por quê? Porque ela não abandonou lá atrás as coisas que ela deveria abandonar. E toda vez que a gente faz uma escolha, a gente abdica de muitas outras. Então, não tem jeito, né? É o caminho, assim, a escolha está feita, vá até o final, né? Tem que ir. Sabe por quê? Ninguém que decide, decide para errar. É verdade. Não decide. Você, quando toma uma decisão, você quer acertar. Só que esse acerto vai depender de você chegar lá na frente. Às vezes, as pessoas estão mais preocupadas com o objetivo e esquecem de vivenciar o caminho. O caminho. É no caminho que a gente aprende. Enquanto você está no caminho de realizar a sua decisão, que você vai pagar o preço, que você vai fazer as perguntas e que você vai aprender. O objetivo nem é tão importante, porque o ensinamento não está no objetivo. Quando você chega no objetivo, é como uma corrida. Você chega lá e ganha uma faixa, ganha um prêmio e acabou. O ensinamento da sua decisão está no caminho. Então, não deixe de segui-lo. Você sabe que eu falei isso no aniversário do ano passado, na abertura. Você lembra, Glaucio? Foi ano passado, ano retrasado, que eu falei, divirta-se durante a trajetória, né? E dá a mão para quem está no caminho com você, né? Que a gente recebe os anjos também. E você sabe, Carol, que muitas vezes o nosso destino pode estar no caminho que a gente evita. Muitas vezes. Tem caminhos que nós evitamos que provavelmente sejam eles o nosso destino. Tá aí. Vamos para mais uma caixinha, porque essa daqui é importante. Nossa, e nesse momento social e etc do mundo, a gente vai falar de julgamento. Nunca esteve tão em alta. Não é? Hoje, a cada segundo, são milhões de julgamentos. As pessoas julgam tudo, uma nas outras hoje. Tudo. Tudo. Então, a pessoa julga o cabelo, a roupa, o passo, tudo, 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 tudo. As mídias sociais colocaram isso de uma forma estritamente negativa. E existe uma necessidade, um impulso das pessoas julgarem. É. Imagine você compartilhando a sua decisão. O que as pessoas fazem imediatamente? Julgam a sua decisão. Toda vez que você sentir que você está sendo julgado ou julgada, ali não é o seu lugar. Ah, mas eu não fui convidado para uma festa porque eu tomei uma decisão. Que ótimo. Nós temos que saber ir a lugares onde nos querem. Eu vejo muita gente reclamando hoje de convites que não receberam. Poxa, mas você tem que ir aonde as pessoas te querem. Não onde as pessoas te evitam. Então, você tem que ir aonde as pessoas não te julgam. Onde as pessoas são, elas têm compaixão por você. O que é compaixão? Compaixão é assim. É a pessoa entender a sua dor, entender a sua decisão, se colocar na sua dor, se colocar na sua decisão e dizer assim, estou com você. E a gente ainda tem acompanhado, César, isso vai ao encontro de algo assim que vem bem forte na minha cabeça, as notícias que saem a respeito dessas celebridades, dos casais que se separam, dos problemas familiares que acompanhamos recentemente, da atriz com a família e tal, e aquilo cria uma proporção que eu fico pensando, meu Deus, como é que as pessoas conseguem no dia seguinte respirar e começar tudo de novo e falar assim, não, mas foi escolha minha ter dado entrevista para aquele canal, ter falado aquela coisa, é muito difícil. Precisa ter assim um amadurecimento, uma questão emocional de fato muito bem resolvida. Vigilância. Se eu tiver que sugerir algo, Carol, para que as pessoas se auto-vigiem, é isso. Não julgue. Não julgue. Toda vez que você sentir que você estiver julgando, para, não passo atrás, pede perdão para você mesmo, porque você não tem esse direito. É a mesma coisa que a pessoa dizer assim para a outra, eu te perdoo, uau, nossa, que poder você tem, né? Se você diz eu te perdoo, é porque julgou, é porque condenou, então você errou, né? E você não tem esse poder todo de perdoar alguém. Eu vou para a próxima caixinha. Estão juntando tudo aí, né, gente? Isso aqui é tudo para... Deixa eu passar por aqui, meninos, peraí. Não vou atrapalhar vocês, mas eu vou ficar aqui do ladinho. Tudo para que a gente tenha o quê? Escolhas mais assertivas e que a gente possa seguir com mais tranquilidade, porque boas escolhas trazem tranquilidade. competência. As pessoas, Carol, são muito esforçadas quando tomam uma decisão, mas ela esquece de se tornar competente. O que é competência? Competência é quando você transforma o seu esforço em resultado positivo. Se você está caminhando para uma decisão e você não está transformando o seu esforço em resultado positivo, está te faltando competência. O que é competência? É a aptidão que você vai precisar para realizar aquilo. Concordo. Então, eu estou desenvolvendo as minhas aptidões para as minhas escolhas serem nutritivas? Quais aptidões eu preciso? Aí você relaciona e desenvolve cada uma delas. E aí sim você vai se tornar uma pessoa competente. E aí, tem o sacrifício, tem o preço? Tem tudo isso. Começa na pergunta, né? Tudo isso. É simples, mas é complexo. É isso. Precisa de dedicação, de disciplina, de comprometimento, né? Também. Vamos para a penúltima caixinha, que já já eu abro a última para vocês com o gran finale. Essa aqui, ó, é muito importante também. A avaliação. A gente não se autoavalia. É. É muito difícil. Eu, por exemplo, todo dia, quando eu chego em casa, antes de dormir, eu me olho no espelho e digo assim, César Romão, você foi útil hoje? Você foi útil ao seu público? Você foi útil aos seus leitores? Você foi útil à sua família, ao seu amigo? Você foi útil hoje? E aí, nesse momento, eu faço uma avaliação minha. Não, não fui. Eu falhei aqui. Aí, no dia seguinte, eu posso recompor a situação. Nós não fazemos autoavaliações. A gente avalia os outros. A gente avalia quem está na nossa frente, quem está do nosso lado, mas nós não nos avaliamos. Então, a partir de hoje, para que as suas escolhas se tornem nutritivas, passe a fazer uma autoavaliação. Não precisa fazer todo dia como eu faço, mas você pode fazer de vez em quando. Falar de sábado é o dia da minha autoavaliação. O que é autoavaliação? O que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer e provavelmente é onde você falhou. Vamos abrir mais essa caixinha, a última, e depois a gente segue com perguntinhas do público. Tem várias, né, Glaucia? Estão perguntando se omissão pode ser considerada um tipo de escolha. Sim. É uma escolha. Sim, é uma escolha. Você escolheu ser omisso. Tudo é uma escolha. É a mesma coisa que você dizer assim, sei lá, eu não tenho crença, mas é uma opção da não crença. A omissão também é uma escolha. Eu escolhi ser omisso. Sim. Eu escolhi lavar as minhas mãos, eu escolhi não me envolver. Olha só. Só que antes de você se tornar omisso, você fala, eu escolhi não me envolver. Escolheu. E assumir essa escolha. Já já tem mais perguntinhas. A gente vai para essa caixinha aqui, que é o resultado, né, que é onde a gente quer chegar e entender aí o que é essa projeção. Então, quando nós tomamos uma decisão baseada nas nossas escolhas, aliás, toda a nossa vida, ela é sustentada por duas colunas. A coluna das escolhas e a coluna das decisões. Tudo o que você vivenciar será exatamente estruturado nessas duas colunas. Ah, é culpa do João e do Pedro. Não, é culpa sua. Você escolheu. Você é 100% responsável pelas suas escolhas e decisões. O que é a projeção? Querida, Carol, é assim. Quando a gente senta, é como você criar um filme. Fala, bom, se essa escolha for boa, o que ela vai me trazer? Aí você projeta. Olha, eu posso me tornar assim? Eu posso ser isso? Eu posso ter sucesso aqui? Eu posso chegar a CEO da empresa? Aí você faz a projeção se a escolha foi positiva. Tá. E também se a escolha não for nutritiva. E se não for nutritiva, o que pode acontecer? Olha, eu posso perder meu emprego? Eu posso... Você sabe que hoje, falam em perder emprego, sabe o que os executivos mais perdem hoje? Por falta de projeção? Família. As pessoas se dedicam, fazem uma escolha tão direcionada para a sua profissão e vai esquecendo a família. Não vê filho crescer, não consegue nem ver a mulher no hospital e por aí vai. Por que que falhou? Porque ele não projetou, ele não viu o outro lado. Onde é que você tem que caminhar? No meio das suas projeções. Que maravilhoso. Eu queria encerrar te perguntando a respeito de coerência. Que é algo que eu preservo muito e valorizo nas pessoas. É algo que eu sinto que tenho, né? Faço esforço sempre para que esses argumentos sejam sempre ali baseados, enfim, sustentados por uma coerência. Quando a coerência encontra a escolha, como é que é? A coerência é a base da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. O que que são pessoas coerentes? São pessoas que têm bondade. Você pode fazer tudo errado, mas se você for uma pessoa bondosa, vai dar certo. É muito impressionante isso. Fala, poxa, mas ele fez tudo errado. Mas ele é bom. Acabou dando certo. Acabou dando certo. Então, a bondade é algo que a gente tem que cultivar e carregar sempre na nossa alma. Seja bom. Ah, mas é difícil. Não interessa. Seja bom e você verá que os resultados serão mais promissores. Vale a pena. Tem uma última perguntinha que eu não fiz, que a Glaucia me cantou em algum momento que a gente estava aqui. Eu vou já mostrar o seu livro, que é maravilhoso. Que é a questão da... qual é a Glaucia? Da intuição e do medo. Quando é que a gente, enfim, consegue separar uma intuição e de um certo receio, de um certo medo? Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. Sempre na sua vida você terá medo. Imagine você, conhece a minha carreira, eu conheço a sua. Talvez tenha sido os primeiros entrevistados na sua carreira. Com certeza. Se não fui o primeiro. Mas o medo vai estar com você. O que você não pode deixar é ele dirigir as suas ações. Eu tenho receio, eu tenho um pouquinho de medo até hoje de entrar no estúdio, programa de televisão, ao vivo. A gente sente um frisinho na barriga. Isso é ótimo. Só não deixa o medo te dominar. Mas ele vai estar sempre por perto, porque é uma essência humana ter medo. É um instrumento de defesa do ser humano. Imagine se as pessoas não tivessem medo de nada. Pois é. E assim encerramos. E eu te agradeço. Você é maravilhoso. Venha sempre. Sabe que você é muito bem-vindo. Minha produção te adora. Os meninos, ó. Pascual. Te reencontrando. Os meninos todos te adoram. Pascual me deixou até bonito hoje. Aqui, ó. A cara dele. E a gente tem aqui o livro novo. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. São muitos títulos. São muitos livros. E muito aprendizado com ele. César Romão. Eu vou deixar também o Insta. Arroba Romão sem acento. Underline César. Arroba Romão sem acento. Underline César. Muito obrigada. Obrigado, Carol. E eu te convido e convido todo mundo. Amanhã tem festa. Amanhã tem 13 anos do nosso Você Bonita. Obrigada pelo carinho. Te espero ao vivo uma da tarde. Mas está tão bom esse programa, gente. Essa semana toda cheia de luz de vida. Não é de comemoração. Espero vocês ao vivo uma da tarde amanhã para a nossa festa. Beijo, beijo. Obrigada. 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 Maravilhoso. Obrigada.